Música 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 Então, vamos ao passo a passo. Vamos lá, vamos lá. Mão Calego, Mão Pelo, Mão Filhos, Mão Constancio Toro e Mr. Toro. Mão Pinto, Mr. Jornal. Mão Massinho, Mão Massinho. É Inglis, Mão Pimote. Tchau. Música 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 Ainda o teu amor O amor eu tenho Eu sou de sua vida Eu sou de sua vida O amor eu tenho Eu estou de sua vida Eu estou de sua vida Eu estou de sua vida Que isso que eu quero felicitar. Eu quero estar indignado. Testerial da vida. Eu quero estar indignado o que eu tenho aqui no mundo. É assim que eu quero deverá terぅ de novo vida. Eu adorço o que eu quero viver Angélico, continua! 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 O que é isso? Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O amor vai ser o primeiro lugar Lembrando este mundo, o mar de ser o mundo Não vou te dar a luz, não vou te dar a luz E aí O que é isso? 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 O que é isso?